Finalmente a Netflix do Blow, o arco de Thriller Bark e também esta álbum prima que é Binky Sack. Mas e aí, quem chorou nessa cena também? E aí, quem chorou nessa cena também? Se gostaram, aproveitem e vejam mais vídeos do canal e se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Meu muitíssimo obrigado!